É mais saranda, muito devida Custa brisci, cucurina É mais saranda, muito devida Custa brisci, cucurina 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 Custa brisci, curina Custa brisci, cucurina 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 Custa brisci Custa brisci, cucurina 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 Cuma yana Cuma yana Cuma yana Cuma yana Cuma yana Ehehe Cuma Cuma yana Cuma hyana soprat Adale bara E o de chile moi, de chile, de chile e foshes E o de chile moi, de chile, de chile e foshes E o de chile moi, de chile, 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 E aí, e aí, eu me conheço l'ossar E aí, e aí, eu me conheço l'ossar Sa vida, se conheço l'ossar Sabe-nose, crescer e gostar E na e na e na e crescer o seu Sabe-nose, crescer e gostar Sabe-nose, crescer e gostar Sabe-nose, crescer e gostar Sabe-nose, crescer e gostar